Pra onde é que estamos a ir? Onde é que vamos chegar? Assim não dá, não está a dar Estamos a ir aonde? Vamos viver aonde? Vamos chegar aonde? Desse jeito não está a dar Estamos a ir aonde? Vamos parar aonde? Vamos viver aonde? Desse jeito não está a dar Nós que não temos, vamos parar aonde? Nós que não podemos, vamos viver aonde? Nós que não temos, vamos parar aonde? Nós que não podemos, vamos viver aonde? Hoje é tudo diferente, já não é como antigamente O dinheiro invadiu a mente, o interesse está sempre à frente Sem dinheiro não casa, não tem mulher que te aguente Hoje é tudo é só comprar, cá teu sorriso tem seu preço Nós que não temos, vamos parar aonde? Nós que não podemos, vamos viver aonde? Nós que não temos, vamos parar aonde? Nós que não podemos, vamos viver aonde? Hoje em dia sim, quando você não tem, é corrompido Nós filhos de pobre, morremos nas portas dos hospitais Porque não temos dinheiro para subornar os enfermeiros Até na igreja, na igreja, a bemaria já não funciona O pastor diz, quanto mais for o disso, o dinheiro, o ofertório Quais você tem ver? Vamos parar aonde? Não dá, não está a dar As coisas do hoje, não sabem construir Só querem encontrar tudo feito para eles, só chegarem e mandarem Antes dizia que me deixou, porque não tinha dinheiro Agora que está com alguém que lhe manda Se muda em vontade, feita de arrepender, ainda não condições Não está a dar Ser trocada por homem de 40, dizem ser moda Não é moda, isso é pobreza Hoje é tudo diferente, já não é como antigamente O dinheiro invadiu a mente, o interesse está sempre à frente Sem dinheiro não casa, não tem mulher que te aguente Hoje é tudo é só comprar, cada sorriso tem seu preço Só porque ouviu falar que a filha anda na rua da amargura Está na má vida, já está a ir a lamentar Não me envergonha filha, não me maltrata filha Vai me matar, coração do pai não aguenta O mesmo pai que diz isso, é o mesmo pai que anda com as filhas dos outros Isso é cobardia Vamos parar aonde, vamos viver aonde Vamos chegar aonde, desse jeito não está daqui Estamos a ir aonde, vamos viver aonde Vamos chegar aonde, desse jeito não está daqui Vida só lamentar, família aguentar No sofrimento se apertaram A vida está difícil, está mal Já fui só um samusim Hoje eu sou um taxista, ambulante ou canongueiro Vou tentando a vida Descanso ou perrapado Me chamo é o necessário na vida Eu tento é, é ganhar sustento Descanso ou perrapado Meu esforço é redobrado Mas tudo o que eu faço é, dando um fracasso Ai ué mamá, essa vida está male Ai ué mamá, essa vida está difícil Ai ué mamá, essa vida está male Ai ué mamá, essa vida está difícil Está male, male A vida está dura, está difícil, a vida está a apertar Normalmente quando a vida começa a andar mal Procuramos alguém para culpar o nosso fracasso Tem aquele filho de camponês que teve a sua sorte de trabalhar Com a sua décima segunda classe Mas ainda sonha entrar numa faculdade Para melhorar o seu nível de vida Mas a faculdade é duas, três vezes mais cara que o próprio salário Esse salário que é ajustado uma vez por ano Enquanto o custo de vida sobra cada dia que passa Dante dizia-se que o cabrito comia onde estivesse amarrado Hoje o cabrito procura amarrar-se onde deve comer Viver hoje é um desafio, é mesmo pra se coçar Essa vida está mal, essa vida está difícil Ai ué mamá, essa vida está mal Ai ué mamá, essa vida está difícil Meu Deus, oh Pai, nós só estamos a irei Só estamos a andar, bem ou mal vamos só se aguentar Meu Deus, oh Pai, nós só estamos a irei A vida estamos a implorar, bem ou mal vamos só se aguentar Vida dura é vida sofrida Vida amargura que eu dou a gajina Vida dura é vida dura Ai 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 Vida dura Ai ué mamá, essa vida está mal Ai ué mamá, essa vida está difícil Ai ué mamá, essa vida está mal Está mal, esta dura Está mal, está mal Está difícil, a vida está apertar Está mal, mal Vida está dura, está difícil, a vida está apertar Está mal, está mal, está difícil, está a apertar Está mal, está mal, está difícil, está a apertar Wilson da Silva Foi num sorriso igual a esse que levavas contigo no rosto Meu jeito menino, te guardava no meu peito Bolsos forrados, sem trocado, esperando se me dão Improdutivo, sem incentivo, esse foi mais um motivo Pelo dinheiro você trocou, você traiu, você me xingou Primeiro que apareceu, baby me, você não pensou Faltavam dois ou três, já estava o casamento De tanto eu lamento, não consigo tirar do pensamento Por que falar desse sonho, se eu já chorei? Por que falar desse mar, que eu naveguei? Por que falar desse sonho, se eu já chorei? Por que falar dessa estrada, minha longa caminhada? Hoje eu vivo de um trem, alguém que eu não conheço Que eu já trabalho, tenho e ganho do que eu valho Hoje vem com juras, dessa vez é pra valer Que seus pedidos também tenho que atender Ela sabia que eu lhe amava, olhou pra mim e disse Amor, aquele fulano foi mais um engano na minha vida Aquele velho já não aguenta, ele sustenta o amor que a gente inventa Oh meu divino, tu és a obra do destino Eu deixei meu coração falar, por que negar se eu também te amo? Não diga mais nada, me dá teu carinho Me abraça, me jura, não me deixa mais sozinho Não diga mais nada, me dá teu carinho Me abraça, me jura, não me deixa mais sozinho Não diga mais nada, me dá teu carinho Me abraça, me jura, não me deixa mais sozinho Não diga mais nada, me dá teu carinho Me abraça, me jura, não me deixa mais sozinho Não diga mais nada, me dá teu carinho Me abraça, me jura, não me deixa mais sozinho Não diga mais nada, me dá teu carinho Me abraça, me jura, não me deixa mais sozinho Não diga mais nada, me dá teu carinho Não diga mais nada, me dá teu carinho Me abraça, me jura, não me deixa mais sozinho Não diga mais nada, me dá teu carinho Não diga mais nada, me dá teu carinho Não diga mais nada, me dá teu carinho Não diga mais sozinho Não diga mais nada, me dá teu carinho Não diga maisера, não me dá teu carinho Não diga mais to céu Música Música Akala nitemiana, bibi kuditabuche Akala kundifuna, bibi kalipange Akala nitemiana, bibi kuditabuche Mwazaga kalipange Akala ukana mwina Mwazaga kalipange Nawine hundo ayo Mwazaga kalipange Akala ukana mwina Mwazaga kalipange Mwazaga kalipange Mwazaga kalipange Mwazaga kalipange Mwazaga kalipange Mwazaga kalipange Querida, akala nite miana, baby, kuditabuche Akala kundifuna, baby, kadipange Akala nite miana, baby, kuditabuche Mwazaga kadipange, kadipange Akala ukanamina, kadipange Mwazaga kadipange, kadipange Mwazaga kadipange, kadipange Akala ukanamina, baby, kuditabuche Mwazaga kadipange, kadipange Kadipange, kadipange Di musuro, di maningo, utori ni ukadiziwa Na matiyo enodipa, maningo tave kadinguna Baby Oh, yeah, yeah, oh, shipitalu jisi amon Oh, makagani jisi amon Keliwego, oh, isilemi, mitemweli, di malamo Mwazaga kadipange, kadipange 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 Kadinziwa, hindi pa, chibarine doutor kadinziwa Di musuro, di maningo, doutorimio kadinziwa Na matilu hino lipa, maningo tave kadingo na O shipi ptale difiamu, o magagani difiamu Che lewego, o exileme, che termene di malamo Baby muri maga, kuti tabu c'e, nio no, quella baby Baby muri maga, kuti tabu c'e, nio no, quella baby Baby, não me manda, acredita você, meu nome é lá, baby Baby, não me manda, acredita você, meu nome é lá, baby O meu nome é lá, baby Desculpa a vocês, que eu nunca soube dar ouvidos Desculpa a vocês, meus amigos, meus conhecidos Desculpa a vocês, que eu nunca soube dar ouvidos Desculpa a vocês, meus amigos, meus conhecidos Não é a primeira vez, que reunimos a família Não é a primeira vez, que falamos das nossas diferenças Não é a primeira vez, que falamos da nossa situação É sem mais uma vez, que pedimos vossa presença, mamã Hoje estamos aqui, pra falar da nossa situação Tanta complicação, que me faz perder a razão Hoje estamos aqui, pra falar da nossa situação Tanta complicação, que me faz perder a razão Hoje eu sou estou a chorar, faço a vida só lamentar Mulher está me a fazer sofrer, está me a fazer chorar Hoje eu sou estou a chorar, meu casamento não estou a aguentar Mulher que eu casei, só me faz chorar Só me faz sofrer Eu sei que eu vou chorar, sei que eu vou chorar E eu sei que eu vou chorar, prefiro admitir E eu sei que eu vou chorar, sei que eu vou chorar E eu sei que eu vou chorar, prefiro admitir Desculpa a vocês, que eu nunca soube dar ouvidos Desculpa a vocês, meus amigos, meus conhecidos Desculpa a vocês, que eu nunca soube dar ouvidos Desculpa a vocês, meus amigos, meus conhecidos Minha mãe me dizia, que eu levava tudo em brincadeira Quando amigos me diziam, pensei que fosse inveja de mim Todo mundo me falava, pensei que fosse brincadeira Meus amigos me diziam, pensei que tinha inveja de mim Hoje eu sou estou a chorar, faço a vida só lamentar Mulher estamos a fazer sofrer, estamos a fazer chorar Hoje eu sou estou a chorar, meu casamento não estou a aguentar Mulher que eu casei, só me faz chorar E eu sei que eu vou chorar, sei que eu vou chorar Prefiro admitir, vida eu vou sofrer E eu sei que eu vou chorar, sei que eu vou chorar Sei que eu vou chorar, prefiro admitir, vida eu vou sofrer E eu sei que eu vou sofrer, sei que eu vou sofrer Prefiro admitir, vida eu sou da Silva É a mulher que eu casei, faz ele bem Suportei Seus erros, seus defeitos, eu aceitei Por amor aos nossos filhos Eu vi você partir Sem lágrimas no olhar Não parou nem pra pensar Ao menos um pouco em mim Foi você quem quis assim Quis ver o nosso fim Meu coração sem direção Só tive que aceitar Esse teu vai e vem Faz da tua vida o que te convém Já parei pra decidir Pra mim já não dá mais É melhor deixar assim Como está Cada um a sua história A sua vida Seu próprio destino É melhor continuar assim Como está Cada um a sua história A sua vida Seu próprio destino Juraste-me amar Foram promessas falsas Lágrimas deitei Já estão submersas Se isso for final Sei que não me sentirei normal Sem o teu amor Juro que eu não sou igual Foi você quem quis assim Quis ver o nosso fim Meu coração sem direção Só tive que aceitar Esse teu vai e vem Faz da tua vida o que te convém Já parei pra decidir Pra mim já não dá mais É melhor deixar assim Como está Cada um a sua história A sua vida Seu próprio destino É melhor continuar assim Como está Cada um a sua história E a sua vida Seu próprio destino Melhor continuar assim Cada um a fazer A sua própria história Cada um o seu próprio destino Não dá mais Melhor deixar assim Como está Melhor deixar assim Vou continuar assim Vou fazer a minha própria história Sabatinho para as mãos Já vivi, já chorei Foi imensa dor Já provei, já senti O sabor de amar Já provei todas as idades Procurei a felicidade A minha cara metade É verdade Hoje eu não estou mais sozinho Com você no meu caminho Você me fez acreditar Mais uma vez num grande amor Hoje eu sinto que eu vivo por ti Meu coração e quem chama por ti Te amo, reclamo Mas não, 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 não Eu não quero mais chorar Por amor Eu não quero mais viver Essa dor de amar Eu não quero mais chorar Por amor Eu cansei de suportar Tratador Meu amor Minha flor Minha vida Querida amada Meu amor Minha flor Meu colo Meu consolo Você Minha paz Essa luz Que me traz alegria Essa luz do meu dia Quando o sol não brilha Hoje eu sinto que eu vivo por ti Meu coração e quem chama por ti Te amo Reclamo Mas não, 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 não Eu não quero mais chorar Eu não vou Eu não quero mais viver Essa dor de amar Eu não quero mais chorar Por amor Não vou Eu cansei de suportar Tanta dor Eu não quero mais chorar Eu cansei Eu não quero mais viver Essa dor de amar Não quero mais viver Eu não quero mais chorar Por amor Por amor Eu cansei de suportar Oh, baby Meu amor Me encosta, baby É se teu toque está bom Não afasta, baby Me dá racha nesse som Me encosta, baby É se teu toque está bom Não afasta, baby Me dá racha nesse som Eu me conheço bem Sei que não vou aguentar O terra bolado, baby É que vai me matar Eu me conheço tão bem Sei que não vou aguentar O teu rebolado, baby É que vai me matar Hoje eu vou ficar Com teu corpo colado em mim Junto para não ficar Fiquileta e romeu Vou te dar racha Vou te levar ao céu Enquanto a morte não acabar Eu vou ser só teu Vem, encosta em mim Me faz assim Deixa fluir Estás a sentir Assim está bom Estamos no flow Baby, deixa rolar Teu corpo quero tocar Não afasta, baby Me dá racha nesse som Eu me conheço bem Sei que não vou aguentar O teu rebolado, baby É que vai me matar Eu me conheço tão bem Sei que não vou aguentar O teu rebolado, baby O teu rebolado, baby É que vai me matar Hoje eu vou ficar Com teu corpo colado em mim Com teu corpo colado em mim Junto para não ficar Tipo Julieta e romeu Vou te dar racha Vou te levar ao céu Enquanto a noite não acabar Eu vou ser só teu Teu toque Teu toque Teu toque Esse é teu Esse é teu toque Esse é teu 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 Hoje eu vou ficar Vou ficar Com teu corpo colado em mim Com teu corpo colado em mim Vou tentar achar Vou levar ao céu Quando o amor não acabar Sou só teu Diz o que eu Quantas vezes eu enxuguei Com meu consolo apaziguei Quando pensei que era por mim que tu choravas Imaginei que fosse assim que tu me amavas Hoje eu sei que não é verdade Você só me enganava O meu colo, o meu consolo Você se aproveitava Hoje eu sei sua falsidade Você feriu sensibilidade O meu colo, o meu consolo Você me fez um todo Diz o que eu farei Pra me manter longe de ti Se cada dia, a cada momento Você invade meu pensamento Diz o que eu farei Pra aprender a viver Minha vida Minha vida sem ti Eu não vivo Tu machucas Tu machucas Não tem nada a ver Em seguida diz pra mim Melhor do que eu Não mais ninguém O pior disso tudo Eu não sei viver sem ti De tanto eu lamento De tanto eu lamento Meu coração assim que ele Tu és o meu tudo Dona dos meus pensamentos Fantasias e ilusões Que se dane o mundo Que se dane o mundo Que se dane o mundo Gente O que diz o que eu farei para me manter longe de ti Se a cada dia, a cada momento Você invade o meu pensamento O que diz o que eu farei para aprender a viver Minha vida sem ti, eu não vivo Me diz o que eu farei para viver Me diz o que eu farei para te esquecer, mulher Me diz o que eu farei para aprender a viver Me diz o que eu farei para te esquecer, mulher Me diz o que eu farei para viver 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 Me diz o que eu farei, o que eu farei querida Me diz o que eu farei para te esquecer, mulher Me diz o que eu farei para viver Me diz o que eu farei para viver Me diz o que eu farei para viver Hoje eu não estou mais sozinho com você no meu caminho Você me fez acreditar Mais uma vez num grande amor Hoje eu sinto que eu vivo por ti Meu coração e quem chama por ti Te amo, reclamo, mas não, não, não Eu não quero mais chorar por amor Eu não quero mais viver com essa dor de amar Eu não quero mais chorar por amor Eu passei de sustentar tanta dor O encontro de gerações Meu amor, minha flor Minha vida, querida amada Meu amor, minha flor Meu colo, meu consolo Você, minha paz Essa luz que me traz alegria Essa luz do meu dia Quando o sol não brilha Hoje eu sinto que eu vivo por ti Meu coração e quem chama por ti Te amo, reclamo, mas não, não Eu não quero mais chorar por amor Eu não quero mais viver Hoje eu quero mais viver Eu não quero mais chorar por amor Eu passei de sustentar tanta dor Eu não quero mais chorar por amor 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 Por que viver no sofrimento? Por que viver no sofrimento, meu amor? Por que viver no sofrimento? Por que viver no sofrimento, minha flor? Eu não quero mais chorar por amor Eu não quero mais chorar por amor Por conta das fofocas Por que dormir em camas separadas? Por que viver essa amassada? Por coisas mal interpretadas Assuntos mal parados Que saíram da boca dos desocupados Por que viver no sofrimento, meu amor? Por que viver esse tormento, minha flor? Por coisas mal interpretadas Assuntos mal parados Que saíram da boca dos desocupados É quase sempre a mesma história Zangas por tudo ou por nada Se estou certo ou errado Nós vivemos condenados Não há paz no nosso lar Não vejo brilho nesse olhar E dizes que eu não sou mais o mesmo É quase sempre a mesma história Zangas por tudo ou por nada Se ainda estamos juntos Porque amamos nossos filhos Não há paz no nosso lar Não vejo brilho nesse olhar E dizes que eu não sou mais o mesmo Assim é a história do tio Antônio Basta lhe chamarem de fofo, charmoso Vira louco, manda chuva Tio Antônio Em vez de promover a cultura que é bom Passa a vida, baixar, saia das miúdas A promover algo que ele, tio Antônio Se aproveita da vida que tem Se aproveita o dinheiro que tem Pra gozar as miúdas carenciadas da vida O velho babão, a idade não ajuda Diga não de fofo, é Charmoso até formoso, é Aqui na banda, ele então é quem manda Diga não de fofo, é Charmoso até formoso, é Tio Antônio, é De beleza não tem nada Escuta então, tio Antônio Que as miúdas falam quando estão entre elas Tio Antônio, a vida dela Só serve pra pagar as contas É capa de revista Tio Antônio é só pra compras Passa pra minha parte Nos grupos de primeira As viagens Tio Antônio é só pra compras É só ver na minha parte Nos grupos de primeira Diga não de fofo, é Que sem confe o teu dinheiro é Dizem que charmoso, é Charmoso até o dinheiro é Diga não de fofo, é Que sem confe o teu dinheiro é Tio Antônio é De beleza não tem nada Diga não de fofo, é Que sem confe o teu dinheiro é Dizem que charmoso, é Charmoso até o dinheiro é Língua não defocuei Mas então vai ter o dinheiro E quando me vem Sua beleza tá no bolso Não se convença, tio Antônio A sua beleza tá no seu bolso Experimenta então ser um zé Ninguém comeu, tio Antônio vai ver Vai ficar sozinho Apenas com essa mãe do teu filho Que antes de tio Antônio ser o que é hoje Era ela quem tio Antônio amava de verdade Mesmo essa que tio Antônio tá pra ganhar faculdade Depois de concluir vai arranjar um Antoninho Veja só, a miúda tem 14 anos O Cota tá no 60 Na hora do bem bom A primeira mudança já tem problemas A segunda então Deus já peça o tio Antônio A idade não ajuda, não ajuda Eu adereço pra contar É só quero a minha parte Meus gritos de primeira As viagens Teu Antônio é só pra compras É só quero a minha parte Meus gritos de primeira E ainda não devo ver E ainda não devo ver E se tanto é teu dinheiro é Dizem que charmos é Charmos é teu dinheiro é E ainda não devo ver E se tanto é teu dinheiro é E o Antônio é De beleza não tem mais E ainda não devo ver E se tanto é teu dinheiro é Dizem que charmos é Charmos é teu dinheiro é E ainda não devo ver E se tanto é teu dinheiro é E quando eu não é Sua beleza não tem mais César, César, César Wilson da Silva Wilson da Silva Yeah Yeah Everybody stand up Put your hands up Sing along Wilson is my hand I represent on the microphone The single dance Is the way that I do Wilson da Silva I represent the girls It's the time to wake up Wilson da Silva The single dance Is the way that I do Wilson, Wilson da Silva Esse é o meu nome Eu sou Wilson da Silva Wilson, Wilson da Silva Esse é o meu nome Eu sou Wilson da Silva I wanna see a lady Everybody say Yeah 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 I wanna see a man Everybody say Oh 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 I like that Clear to me See you Nobody can start Clear to the sun Till the end of night Oh 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 Yeah Yeah Meu Deus da Silva Música 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 MADHA GAKADIPANGE 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 Obrigado.